E aí gente, beleza? Eu sou o Daniel Chermonchi, que é o curso de guitarra online. Hoje eu vou ensinar mais um acorde, o acorde do nosso dicionário de acordes. Tem uma playlist que eu montei, harmonia e acordes, tá legal? É o Si menor com sétima, só que num desenho que não é tão conhecido de quem tá começando. Mas antes, se inscreve no canal, tá legal? Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra poder receber as notícias aqui do canal em primeira mão. Beleza? E se quiser conhecer mais sobre esses assuntos que eu venho falando aqui no canal, acessa o curso de guitarra online.net, o curso que dá suporte ao aluno, dá material de apoio e o que mais que a gente tem? Obviamente tem os módulos ali dentro da plataforma, enfim. Tem várias formas da gente poder ajudar a realizar o sonho, então por isso eu te convido a conhecer o curso de guitarra online. Então é o seguinte, Si menor com sétima, um desenho que a gente tá muito acostumado a fazer o Si menor assim. Mas tem um desenho legal pra dedilhado, que é esse daqui, é bem interessante. É um Si menor com sétima, e tem mais essa nota Mi solta aqui, que ele vai ser um, dois, três, quatro. É um Si menor com sétima e com onze. Isso se encaixa muito bem, e dá um som bem legal. Pode ser chamado também de Ré, com nona adicionada, com baixo no Si. Olha o desenho dele, muito simples, muito simples mesmo. Faz um Ré, com o dedo dois e três, o Ré com nona adicionada. E pega o primeiro dedo, coloca aqui na nota Si, na segunda casa da quinta corda. Simples, bonito, encaixa em muitas das músicas que a gente ouve. E é isso aí, gente. Mais um acorde pro nosso dicionário de acorde. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.